A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável realizou uma reunião conjunta com a Comissão de Obras e Serviços Públicos na sala das comissões da Assembleia Legislativa para discutir o fenômeno das vossorocas na mesorregião do Oeste Maranhense. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Júlio Mendonça, destacou a importância da avaliação. Hoje nós discutimos justamente esse fenômeno que está impactando não só o centro-sul, ou seja, os três municípios ali em torno de Buritico, Pua, Santa Luzia e Boa Jesus das Selvas, como também toda a bacia do Rio Pindaré. São fenômenos erosivos com profundidade nas suas consequências, que desalojando centenas de pessoas, colocando em risco a vida das pessoas, criando um impacto negativo economicamente e também criando um impacto ambiental de amplitude grande, porque envolve toda a bacia do Rio Pindaré. As vossorocas são fenômenos geológicos, enormes crateras que vêm se formando há mais de 30 anos. A situação piora durante o período chuvoso. Nós temos aí a dinamização de um processo erosivo nas bordas, associada ao elevado índice pluviométrico, associado às chuvas concentradas na região. Então, tudo isso desenvolveu nas bordas do tabuleiro uma grande quantidade de vossorocas. Então, nós temos vossorocas, mais de 20 vossorocas em torno da área de Buritico Pua. E além da questão da suscetibilidade ao processo erosivo, devido à formação geológica e também do solo, nós temos um problema estrutural. Na cidade de Buritico Pua, vossorocas com 70 metros de profundidade farão com que mais de 330 famílias precisem ser realocadas. A deputada Edna Silva protocolou requerimentos solicitando a visita em loco dos parlamentares. O prefeito João Carlos destacou a importância dessa visita para que os deputados conheçam a realidade dos buritico-puenses. E o corpo da Alema, composto pela Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Infraestrutura, faz com que a gente veja a participação dos poderes em busca de soluções para uma problemática que ela passa por uma situação, sim, de um avanço pela ocupação desordenada da cidade, mas passa também por uma questão geológica, uma questão natural. Então, hoje a gente precisa de todas essas esferas juntas em busca de conhecimentos técnicos necessários para levar a solução ideal para essa problemática da nossa cidade. Fizeram parte da reunião os deputados Davi Brandão, Edna Silva, Júlio Mendonça, Florencio Neto, Carlos Lula, Ricardo Arruda, Fernando Braide e Zé Inácio. Os parlamentares demonstraram preocupação e destacaram a urgência do caso. A Assembleia já está marcando a sua ida para ir em loco lá, ver essa situação de buritico-pu. O governador Carlos Brandão também já sinaliza para essa preocupação. O prefeito João Carlos deixou bem claro aqui que já existe também uma interlocução junto ao governo federal no sentido de buscar recursos. São investimentos muito altos porque a gente está falando de obras de drenagem profunda. Hoje essa reunião em conjunto da Comissão de Obras com a Comissão de Meio Ambiente foi justamente para a gente ter a noção real do que é esse problema lá em Buritico-pu. E as informações que a gente tem, o problema é mais grave ainda do que a gente pensava. É uma situação muito séria. O prefeito esteve aqui junto conosco também, a nossa deputada Edna, lá de Buritico-pu. E nós estamos todo mundo junto buscando essas informações para tentar, posteriormente, ir lá visitar a Comissão de Meio Ambiente e possivelmente dar uma solução para esse desastre que está assolando totalmente aquela região de Buritico-pu. E aí E aí Obrigado.